Dá o seu recado aí da causa operária, Malandro. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu queria, em nome do Partido da Causa Operária, saudar essa importante manifestação que hoje está acontecendo não só aqui, mas em praticamente todas as capitais brasileiras e em muitas cidades pelo mundo onde o pessoal está gritando que nós queremos a liberdade do Lula pra quando? É pra quando a liberdade do Lula? Pois bem, companheiro, essa semana aconteceram coisas importantes. Eu queria lembrar que hoje um outro preso político, junto com o companheiro Lula, que deve estar muito orgulhoso do filho dele, que lá no Congresso Nacional disse aquilo que a gente gostaria de dizer pro banqueiro Bede, que ele é uma chuchuca, é um bracaduco que está querendo roubar a aposentadoria dos trabalhadores pra entregar pros banqueiros, pra entregar pra aqueles capitalistas que são parasitas, que querem roubar os trabalhadores do campo, querem roubar as mulheres, querem roubar a aposentadoria das professoras pra aumentar o lucro dos banqueiros. Mas eu queria chamar a atenção, companheiro. Tem uma crise muito grande do governo, mas essa semana ficou claro também que não vai ser só com discurso no Congresso, não vai ser com ação da Justiça, porque a gente vive a outra chuchuca, a chuchuca dos militares, o Tófoli, que adiou o julgamento no STF pra impedir que o companheiro Lula pudesse ser colocado em liberdade. É uma menina, menina dos generais, um bom mandado. E pra, nós temos que ter claro, companheiros, pra derrotar essa política, nós não podemos ter nenhuma ilusão que vai ser através de ação no Judiciário, não vai ser através de negociação no Congresso. Os partidos golpistas, porque agora tem muita gente falando mal do Bolsonaro. Tem muita gente até já pensando em tirar o Bolsonaro. Mas nós não queremos tirar o Bolsonaro pra deixar lá os militares que deram golpe na Dilma, os militares que fizeram o país passar por mais de 20 anos de lindadura. Por isso a nossa colocação é clara. Nós temos que sair à rua e mobilizar pela liberdade do Lula. E junto com a liberdade do Lula, nós temos que exigir fora Bolsonaro e todos os golpistas. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E nós queremos fazer o chamado! Nós temos que aprofundar essa mobilização. Tem o 1º de Maio, tem a luta contra a reforma da Previdência. Nós temos que cobrar daquelas direções da esquerda que ainda estão confundas, que estão acreditando numa frente com a burguesia. Não! A frente tem que ser com os trabalhadores! A frente tem que ser! A frente de luta da nova limitação dos populares. E o caminho é o caminho das ruas. Nós só vamos libertar Lula e derrotar o golpe através da mobilização. Lula livre! Lula livre! Tereza Torinho, representando aqui o...